Música Música it's Moriel, who's taking up the possession into the area's Mario Pachálic, Muriel is going alone and that is how you open the scoring in this season what a strike Luis Muriel Mela, o 3 na caixa, crossa ele em, Rodrigues, Krasalic tenta virar, ele está lá para Picole! Estou feliz por eles. É legal também jogar com o público, ouvir a gente dentro de nós. Eu estou um pouco ansioso para o próximo partido jogar em casa e encontrar toda a gente nossa. Sim, essa foi uma bella pinta para nós, porque finalmente podemos ter de novo gente que nos pode seguir. E, pelo menos, como resultado, possamos ter uma bella soddisfação. Obrigado. 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 Obrigado.